Fala galera, Bruno do Axie aqui, tudo certo com vocês? Pessoal, vocês já tiveram que aplicar uma anamnese em alguns alunos e tiveram que personalizar para diferentes públicos essa anamnese? No Axie é possível fazer diversos modelos de anamnese. Vamos ver como é que funciona isso? Bom, vamos lá então galera, já estou logado aqui na minha conta do Axie e para fazer um novo modelo de anamnese, a gente vai no menu de configurações anamnese, certo? E aqui o que a gente vai ter nessa listagem? O modelo padrão que já vem com o Axie, com as perguntas que já tem no Axie. Então aqui tem todo o hall de perguntas do Axie, certo? Que já vem por padrão. E aqui voltando, o que a gente pode fazer para iniciar um novo modelo? Pode copiar esse modelo padrão do Axie para a gente não começar um novo modelo zerado, então a gente já vai ter algumas perguntas do Axie, daí a gente exclui o que precisa. Ou a gente pode criar um novo modelo aqui do zero, certo? Então a gente vai dar um nome para esse modelo, vou dar um nome para esse modelo de arqueiros, certo? É uma anamnese que eu quero fazer com os meus atletas de tiro com arco. E agora a gente vai editar esse modelo e vai incluir as perguntas nele, certo? Então aqui eu posso criar perguntas das diversas categorias que tem aqui na plataforma, né? E é claro, eu também posso adicionar a minha categoria. Vou deixar o link aqui do lado para vocês verem como funciona essa adição de categoria de anamnese aqui no Axie, certo? Mas aqui eu vou fazer uma pergunta geral. Então, aqui na descrição a gente vai fazer essa pergunta de fato, né? Então, há quanto tempo eu pratico atividade? Então essa é a minha pergunta. Essa pergunta, ela pode ser numérica, por exemplo. Eu posso pedir para eles responderem com uma quantidade, né? Um número, certo? Quantidade de tempo que praticam essa atividade. Detalhe, né galera? Então é importante formular bem as perguntas aqui. Então a gente põe aqui em meses, certo? Para a gente saber o dado que a gente está lidando, né? Isso é bem importante. Então salvei, certo? Já tem uma pergunta aqui da categoria geral, aqui na minha anamnese. Beleza? Então há quanto tempo pratica a atividade, né? No caso, tiro com arco. Então a gente pode criar quantas perguntas forem necessárias aqui para a nossa anamnese, né galera? Mas eu vou deixar essa descrição dos tipos das perguntas para um próximo vídeo, para esse aqui não ficar extenso. Eu quero mostrar para vocês antes aqui, pegando o modelo padrão do AXE, né? A gente tem algumas opções aqui. Por exemplo, excluir uma pergunta, certo? Então eu não quero fazer essa pergunta, por exemplo, se a pessoa possui dor recorrente. Então eu posso deletar essa pergunta, certo? E aí ela não vai mais aparecer na minha anamnese. Eu acho que uma pergunta, por exemplo, ela é mais importante de aparecer na frente do que outra. Então eu vou reordenar essas perguntas aqui também. Então a gente pode clicar aqui no cantinho e arrastar essa pergunta para cima, certo? Então a gente pode fazer essa ordenação e deixar a anamnese mais personalizada, né? Com a nossa cara aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer outra dúvida pode nos chamar no suporte, pode deixar nos comentários. E até o próximo vídeo.